Fala galera, tudo bom? Patreza aqui mais uma vez. Galera, eu vou começar esse quadro semanal falando um pouco das notícias que estão acontecendo no mundo da música, no mundo da produção musical. Notícias que eu acompanho e que eu acho relevante trazer aqui pro canal. É a primeira vez que eu tô fazendo um quadro desse tipo aqui, mas enfim, vamos ver se vai dar certo. Se esse primeiro vídeo der um pouco de visualização, a gente continua. Vamos lá pra primeira notícia, eu separei três. A primeira notícia é, com certeza, essa daqui mexeu muito com a galera do Metal, deu o que falar, que foi o fim da banda Xamã. A banda Xamã, pra quem não sabe, é a banda com os ex-integrantes do Angra, já teve várias formações, mas essa foi a última. Os integrantes, Ricardo Confessori e Luiz Mariucci, que eram do Angra, eles tiveram divergências políticas, parece que o Luiz Mariucci é da esquerda e o Ricardo Confessori é da direita e aí eles estavam discutindo sobre política e resolveram acabar com a banda pra não haver divergências políticas. Cara, eu acho isso uma maior bobagem, cara, porque o que tem a ver, cara, política com arte, nada a ver. Isso aí só serve pra acabar com o convívio, né, cara? Isso aí desgasta. E aí pode ser também, né, eu não sei, não tô na pele dos caras, pode ser que a relação já estivesse desgastada e isso acabou sendo só um motivo irrisório pra eles acabarem com a banda, né? Estavam só procurando motivo, eu acho, né, eu acredito, porque uma banda dessa, tanto de tempo de carreira, acabar assim por conta de bobagem, eu acho ridículo. E assim, a gente que trabalha com produção musical sabe que tem algumas pessoas que levam a sério a questão política e se você não concordar com o candidato de fulano de tal, fulano de tal não vem no seu estúdio produzir e não quer nem papo, que te bloqueia na rede social e tudo. Eu passei muito por isso na época da eleição, cara. Tanto que eu deixei a imagem opinar sobre política porque não vale a pena, tá? A próxima notícia que eu separei aqui é sobre Justin Bieber, né? Ele vendeu os direitos das suas canções por 200 milhões de dólares, cara. Aquela cultura americana de vender seu patrimônio está explicitamente na vida do Justin Bieber. Porque, pra quem não sabe, nos Estados Unidos a cultura é vender seu patrimônio. Sua empresa que você conquistou com muito suor, quando você vende aquilo por um preço justo, é sinal de que você venceu na vida. Aqui no Brasil, se você vender uma coisa sua é porque você tá falindo, tá passando perrengue e precisa de dinheiro, né? A cultura nossa é totalmente diferente da deles. Então, eu vi alguns comentários aqui que eu não vou ler pra o vídeo não ficar muito extenso. Mas, se vocês quiserem, nos próximos vídeos eu posso ler os comentários dessas notícias. Pra gente ver o que as pessoas estão falando, né? Mas, basicamente, o Justin Bieber vendeu. A empresa que comprou foi a Hypnosis. É, o Justin Bieber não precisa mais desse direito. Eu acredito que nem no Spotify ele ia conseguir mais arrecadar tantos milhões assim. Porque, hoje em dia, o que dá grana mesmo, de verdade, pra esses artistas, são os shows, né? Porque as plataformas de streams não pagam o valor justo pra cada um desses artistas mundiais, né? Mas, enfim, é uma notícia que eu achei interessante. E eu queria trazer pra vocês, eu até comentei também no grupo do WhatsApp. Tem um grupo do WhatsApp aqui sobre produção musical. Onde eu tiro algumas dúvidas, a gente troca ideias e a gente se ajuda lá de todas as formas possíveis, tá? Quem quiser participar, o link tá na descrição aí, tá bom? A última notícia de hoje, separei só três, é Manoel Gomes foi encontrado vivo, respirando bem, compondo uma nova música em sua casa. Brincadeiras à parte. O seu novo single, o seu novo hit de sucesso com o Thierry, lá ele, já tá deixando todo mundo de cabelo em pé. É uma riqueza de detalhes musicais e de letra que impressiona. Eu vou dar um play. Ok, foi bom falar com você. Que viagem é essa, velho? E esses caras não são beijos, né? De deixar um artista renomado dentro de bobeira, sem produzir nada, né? Lá eu trouxe ele pra fazer essa produção, vou dar um play aqui. Não vou deixar muito pra não ter direitos autorais, mas... É só pra gente ver, cara. Os caras botaram a roupa de verdade no homem aí. Lá ele, né? Caramba, velho. E aí? Olha aí, o cara tá no estúdiozão aí, pancada. Será se ele sabe o que que tava fazendo aí, cara? Cara, eu tô vendo aqui esse começo aqui. Será se tinha alguma coisa escrita mesmo isso aí? Ou era só pra deixar... Vamos fazer uns takes de making-off aqui pra botar umas imagens aleatórias, né? No clipe aqui. Será, cara? Não sei. Essa dancinha do Manuel Gomes, eu vou te contar, viu? Ele fica fazendo esses gestos. É a marca registrada dele. Eu não vou soltar esse vídeo aqui. Eu não vou nem reagir a ele. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Vou colocar as redes sociais aqui pra vocês seguirem também. E se vocês quiserem mais conteúdos igual esse aqui, eu posso continuar fazendo semanalmente. Porque também não vivo do YouTube, né? Mas seria bom, hein? Valeu, galera. Até a próxima.